A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, dê-me um minuto, não me sinto tão bem. Bom dia. Elissi está aí? O que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. Ah... Você velha garota! Desculpe, senhor. Temos perdido nossas vidas várias vezes tentando salvar... Eu sei. Eu só gostaria que eu sabia o que estava acontecendo e porquê. Sim, quem tem isso para a nossa família. Eu quero dizer que somos ricos e felizes. Isso é uma boa razão para nos amar? Eu faço muito bem nessa cidade. Muito. Isso é por mim. Como eu disse ontem ontem, quando eu dou a Fabiana, eu acho que vai nos levar a Miami ou a Geneva. Eu acho que nada de bom pode vir em São Paulo agora. Eu espero que você não tenha perdido a nossa cidade, senhor Branco. Ouça. Nós vamos pegar o homem. Você tem a minha palavra sobre isso. Ouça, Sr. Becker, irmão. Sim, são momentos difíceis, mas nós já tivemos isso antes. Como quando o pai morreu. O pai morreu. O pai morreu com um ataque à visita na Brasileira. Sim, foi humilhante e embaraçante, para certeza. Mas agora isso é diferente. Essa é a infância. Ela não morreu. Talvez nós estaríamos em sorte e irá para ela em casa em breve. Eu posso garantirá-la, se você fizer o que eu pedi. Talvez. Seja forte, irmão. Para a sua irmã. Eu sei que isso foi difícil para você. Mas as coisas vão ficar melhor. Para todos nós. Marcelo, passos. Em meu helicóptero. Aqui. Claro. Sr. Becker. Sr. 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 Branco. Um... May I say... It would be best served, se contratar profissionais, e não esses amadores pés de chinelo. Até logo, Sr. Branco. Até logo, Sr. Branco. Até logo, Sr. Branco. S escapar do meu corpo, lagi um homem forte no entanto. Sinto de sua sorte, você ainda é um homem ótimo. Jerô, eu sou eu? Eu não tenho. Eu tento de ser. E mesmo é que eu sou um vilão r impacto, просто como os outros amigos. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Sr. Da Silva? Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Outro copo de bandido quer uma contribuição de pensão. Você acha que um pedaço de mal se sente popular porque está envolvido por flores? Olhe para mim. Eu sou um maluco. O que está acontecendo? Meu Deus. Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. Eu posso ver isso. Nós temos men que entrar no bairro e o ofício não vai ser fechado. Posso? Claro que posso. Não funciona. Há uma forma de rebootar esse sistema. Se eu puder entrar no bairro, eu deveria ser capazes de tudo online. É estranho. Você pagou algumas milhões de dólares e você expecte a pressão de botão para poder fazer todos os seus problemas. Como isso foi um pouco descoberto. E um pouco de confiança de confiança. Eu estou lá, Max. Senhor, deixe-nos fazer isso. Se você ficar no bairro, coloque-se em. Não responde a porta senão que você sabe que é eu. Vamos. Eu deveria ser capaz de descoberto o sistema, se eu puder ir para a sala de serviço. O que está acontecendo? Nada a preocupar. Tudo bem. Vamos lá atrás da mesa. Agora, os dois. Vamos. Forra! Brutou! Corre! Passou ao filho! Encerro nesse estado! O que? Saiba! As perdi, torreu! Não é o que você quer, rapaz! Não é o que você quer, rapaz! Não é o que você quer, rapaz! Joga! Joga! Eu estou perdendo muito sangue! Eu não consigo me pegar nesse cara, rapaz! Eu não consigo me pegar nesse cara, rapaz! Me dê cobertura! Deu uma merda aqui! Filho da puta! Eu ainda te pego, seu filho da puta de merda! Ai! Meu braço! Meu braço! Meu braço! Max! Max! É! 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 Vamos! Vamos! Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Vamos! Vamos! ärugúllão! Ok! Pronto! deals, séculos! Guards had been run off, paid off or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. This code should get us into the boardroom. Glad to see the security system is keeping the right people out. Oh shit! Matem ele! Depois procuramos aquele branco, aquele rato porco do caralho! Cês tão comigo? Ah! Vão manjar! Vem, pare! Eu não consigo atirar você! Essa porra do caralho! Meu Deus! Não devi lutar! Vão manjar! Vãoinkles perceived! Vão Simonejar. Vão cheios soar aí? Vão vir? Vão t Bookwoven! O que é isso? Just past those cubicles Esses clowns eram os mesmos for hire que nos derrubou a nossa exchange na estrada. Cracha-Predo, a Black Badge, right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I care to admit. Were they just looking for another payday or did their business with the Broncos run deeper? I don't know. My left! It's the last one! Give it our chance! E aí? É? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Podemos só passar uns minutos, e se sentir que eles estão todos lá? Vamos, não se preocupe. Eu tenho sua volta. O cara que estava assustado, mas eu pensei que nós já vimos um pouco mais de tempo. Ok. O server room está aqui. Você está bem. Você está bem. Eu não pensei que eu vou ter um dia como esse quando eu wake up in the mornings. Eu queria dizer o mesmo. O fato é que eu estava acostumado a proteger Bronco e o Big Bad World. Nós não tínhamos antecipado uma situação de siege aqui, não tínhamos preparado para isso. Eu não consegui dizer a criança. Mas algo me disse que esses caras não tinham segurança de segurança. Não se merda nisso! Bota aí os poços! We're coming out of here! Puta que pariu! Vai lá! Estou te dando cobertura! Ai, que parante! Mande-se! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Toma! Não se mexam! Fica aí! 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 Mantenha os poços! Filho da puta! Me cobre, morra! Fica aí! Continue atirando! Isso é esse mesmo! article Keanya! Esp Come over here Come on, move You're gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online What about Bronco's office? That's all I care about You should be able to lock us down, eh? If this works Whatever you're doing, do it quick I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's The security system is back online Things might be a little tougher for our fan club from here on in It seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium I could check in and make sure he hadn't checked out Max! Your guy's working on the security system now, sir It just came on Okay, good, then lock yourself down Stay put Let us take care of these guys down here Once they realize they can't get to you, they should back off Max! Try not to completely destroy the place Let's just concentrate on staying alive Sir! There it went He was tucked up safe Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building For what that was worth Hmm, graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo Educated at rich kid finishing schools all over Europe No wonder they had the common touch Poor girl was dead Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time Get down here Vá em frente! Onde te atingindo? Vá em frente! Vá em frente! Vamos acabar, filho da puta! Vamos acabar, filho da puta! Vá em frente! 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 Eu não sabia o que eu ia encontrar lá, mas eu senti que não ia haver um estripper que estava se caindo de um cão. Senhor Branco! Senhor Branco! Eu não consigo entrar com ele. Desde que a porta de segurança foi abençada, ele não fez um som. Rodrigo, é o Max! Abre-se! Você ouvi-me? Eu já tentei. Senhor Branco, abre-se! Eu vou tentar entrar lá do barco. Você encontrar o guarda de segurança e sair daqui. Sim. Eu sabia que havia outro caminho em, por cima, para o helipad. A pequena cruzada que deixou os ricos e os povos, literalmente, e metáforamente. Rodrigo! 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 Rodrigo, um dia de 열�ade, um trabalho profissional. Eu comecei a procurar algumas informações. Eu não conseguia ver uma câmera e parecia que o disc estava perdendo. Alguém do meu bairro estava tentando manter as coisas baixo-chave. Mas por que todo mundo vem a viajar pela maldinha? Fabiana. Mesmo que o homem que me ajudou era morto, sua esposa ainda estava fora. Talvez ela possa ser salvada. Talvez alguma coisa boa... Pegando a foto da fracassada... Algo que me tocou. Figures. Falei. Abreos. Febrei. Falei. 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 Era como eu estava burningando do interior. Eu tinha que ir. Perfecto. Se eu não estava imolado, eu ia ser morto. Olha para mim. Eu fui contratado para proteger duas pessoas. Uma estava sendo mantida em uma caixa, a outra estava sentindo na sua mesa com uma bolsa em sua cabeça. E a empresa que tinha o seu logo em meu emprego estava morto em cima da minha cabeça. Não, não, não! Se eu fornivei isso, seria uma vitória por uma rude doença de competência. Você! Você! Você sabe que eu vou sair daqui! O filho não conseguiu. F***! Eu tinha que fazer esse avião do cavalo. Pai. Getting his gun was more than just expediency. No one would be rebooting his system. Poor bastard. Ah, seu cusão! Rodrigo ou não, Fabricas-Branco foi falling aparte, quase literalmente. Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million dollar deals. It looked like a fiery hellhole. The only way out was to use that filing cabinet. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Hey. Huh? Why? What? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Who came to kill you? Because what you did to us, you killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where is Fabiana? What? Fabiana Bronco. Where is she? The Comando Sombra got her up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, grey-haired mess. This place, well, this place was going to kill me too. I could see that now. I decided that I was going to die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. But it was going to have to do. At least I was facing in the right direction. To be continued... To be continued... O que é isso?